Então digamos que você vai me pagar porque é do seu interesse me pagar. Mas quero a resposta e o dinheiro até amanhã, ao meio-dia. E mais uma coisa, nunca mais entre em contato comigo. De agora em diante, fale com o teu irmão. Abre a porta, filho. Senador, terá a minha resposta agora, se quiser. A minha oferta é esta. Nada. Nem mesmo o dinheiro da licença, que eu apreciaria se o senhor mesmo desse.